Eu só quero ar de quatorze, eu só quero ar de quatorze Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão Eu só quero ar de quatorze, eu só quero ar de quatorze Da xereca apertadinha que vai me dar bucetão Então roça a buceta no meu ar E aí, mano da Curitiba Pra buscar o espírito, boa no lar Então roça a buceta no meu ar Eu só quero a dica 12 Eu só quero a dica 12 A xereca apertadinha que vai me dando Será hoje? Eu só quero a dica 12 A xereca apertadinha Que vai me dando Será você sabe? Será você tá? Fudeu, fudeu Me andando de cara aberta, vou descendo no teu cara Fica de quadra Ela não pode ver uma goque, não pode ver uma granada Não pode ver uma meiota, não pode ver uma cara A busceta da novinha começa a explorar Só sentar, só sentar, só sentar na piroca Só sentar, só sentar, só sentar na piroca Eu só quero ar de cator E aí mano, não é o produto? Se a vida mais fica danada Então roça a buceta no meu AK Então roça a buceta no meu AK Então roça a buceta no meu AK Eu só quero ar de cator Eu só quero ar de cator Eu só quero ar de cator Fudeu, fudeu Me andando de cara aberta, vou descendo no teu cara Fica de quadra Fica de quadra Ela não pode ver uma goque, não pode ver uma granada Não pode ver uma meiota, não pode ver uma cara A busceta da novinha começa a explorar Só sentar, só sentar, só sentar na piroca Só sentar, só sentar, só sentar na piroca Eu só quero ar de cator